Eu vou falar em um boi, brabo valente e teimoso, de Zé Carlos do Correio, fazendeiro caprichoso. Esse aí dá pro que eu quero, eu nunca vendo e nem quero, faça o boi ficar famoso. Zé Carlos disse de novo, Zé e Assis eu considero, esse boi é de vocês, eu nem preste e nem quero. São vaqueiro e boas pessoas, se falta alguma coisa, vem aqui que eu entero. Salgadinho disse eu não quero, nunca dá mole a vaqueiro, combinho concreto virgem, que é outro fazendeiro. Vou morar lá nas areia, vaqueiro lá se aperreia, sem encontrar meu roteiro. Lá na manga das areia, moro e sou feliz demais. Pode vir os sergipanos, alagoanos quem traz. Pode vir lá da Bahia, que eu nem me preocupo mais. Paraíba e Pernambuco, morro de velho e caduque, ninguém tira meu cartaz. Quer saber ainda mais, vou lhe dar todo o roteiro. Sou cumprido a ponta espaça da Bahia de Carneiro. Sei passar em pau trocado, corro no mato vexado, saltando grota e lajeira. Vivo no mato sem medo, bebe na água nos barreiros. Eu só obedeço a voz, de Assis e Zé Vaqueiro. Sou professor, não sou aluno. Tem raiva e não me acostumo com barulho de vaqueiro. Saio do curral ligeiro, na madeira me escorrego. Sei passar no imprensado, tem um rojão e não me entrego. Pau fechado é meu brinquedo, morro no mato de sede. Mas, vaqueiro, eu não tolero. Ou sabia, eu lhe espero, diga onde eu vou passar. No cardeirão de Maria Pordenço, pra vaqueiro se empanhar. Lá cavalo se escora, vaqueiro treina as esporas. Quando começa a cansar. Lá cavalo se escora, vaqueiro treina as esporas. Quando começa a cansar. Agora bem feita. Tchau, velho. Tchau, velho.